Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer uma receitinha diet, a gente vai fazer um pudim diet, então a gente vai precisar de dois ovos, esses dois ovos já estão peneirados, vamos precisar de uma caixinha de creme de leite, vamos precisar de 400 ml de leite com 4 colheres de xilitol, já está aqui misturada as 4 colheres de xilitol, quem quiser fazer com açúcar normal, leite condensado no lugar do creme de leite pode fazer, vamos precisar de uma colher de amido de milho bem cheio, e aqui gente, eu já tenho a minha forminha, que eu já untei com xilitol derretido e cacau, coloquei cacau, ó, cacau puro, natural aqui nós vamos bater estamos em liquidificador novo, gente, olha e aqui gente, olha Pronto. Batemos aproximadamente por uns dois minutinhos. E aí, então, a gente vai colocar a nossa forminha aqui dentro. Eu vou fazer um teste na minha coscuzeira e vou tentar fazer o meu pudim na coscuzeira. Vamos colocar, então, o nosso pudim. Na coscuzeira. Sobrou um pouquinho. Gente, sobrou um pouquinho. Eu vou colocar em um outro recipiente e vou utilizar. Aqui está, então, o nosso pudim. Diet, tá? O leite é desmatado. Tá bom, gente? E vamos deixar aqui. Assim que ficar pronto, a gente volta a mostrar pra vocês. Certo? Bom, pessoal. Eu quero dizer a vocês que a gente comprou um liquidificador novo. A gente comprou um liquidificador novo pra fazer as nossas receitas. Porque o nosso liquidificador é muito velhinho. E eu vou deixar esse liquidificador pra gente bater, então, os meus temperos. E não pegar gosto nas outras receitas. Aquele liquidificador, ele é bem antiguinho. Ele tinha mais ou menos uns 15 anos ou mais. Ele foi presente da minha filha. Ela mandou pra mim esse liquidificador há muitos anos atrás. Funciona bem até hoje. Está comigo até hoje. E vai continuar enquanto ele funcionar. Mas agora, gente, compramos um novo. Estamos aqui estreando esse novo. E eu queria também dizer a vocês que amanhã é dia dos pais. E eu queria desejar tudo de bom. Tudo de mais bênçãos pra todos os pais. De todo o mundo, tá? Então, eu quero que Deus abençoe todos os pais. Derrame graça sobre todos os pais. E, pais, pra vocês, um beijo no meu coração. E pra você que é inscrito no canal, eu desejo em dobro, tá? Todo o meu carinho. Bom, gente. Esse pudim aqui eu já tirei. Ele... Agora eu vou esperar esfriar pra desenformar, tá? Então, a gente vai esperar esfriar. Eu já tirei. Esse restinho que ficou no liquidificador, eu coloquei aqui em banho-maria. Com um pouquinho de leite condensado. Esse daqui eu vou deixar pras crianças comerem com leite condensado. E esse daqui, então, é o diet. E assim que ele tiver frio, eu vou desenformar. E vamos ver se vai ficar gostoso, se vai ficar bom. Aí eu mostro pra vocês. Enquanto isso, não esquece, hein? Like, compartilha, comenta, tá bom? Beijos. Daqui a pouco a gente volta pra ver se ficou gostoso. Aí, gente. Ficou pronto o pudim. Eu já desenformei. Olha que bonito que ele ficou. Pelo menos bonito ele ficou. Agora a gente vai provar pra ver se ficou gostoso. Esse é o diet. Tá? Que eu fiz. E esse daqui é aquela sobrinha. Que eu coloquei leite condensado. E aí, olha. Eu fiz isso daqui. Ficou baixinho, né? E aí eu coloquei um pouquinho mais de leite condensado por cima. E coloquei um pouquinho de coco. A criançada vai adorar. Então, vamos provar pra ver se esse pudim diet é gostoso ou não. Bonito ele tá. Nossa, que show. Tô louco pra parar de gravar aqui logo pra eu pegar um pedaço. Fica quieto aí. O que ele vai comer sou eu. Eita. O cacau, ele fica bem forte. Mas com o xilitol. Ó. É, não é igual. Algum açúcar com doce, né? Mas também não é ruim. É muito bom. Mata a vontade de comer doce. Ficou bom, viu? Eu coloquei pouco xilitol. Se vocês quiserem, vocês coloquem mais xilitol. E se não quiserem com adoçante, podem fazer com açúcar e leite condensado também. Mas está aprovado. Realmente é bom. Vale a pena. Pra quem é diabético. Pra quem quer perder uns quilinhos e não quer comer doce. Pra quem não pode comer doce. É ótimo. Ficou muito bom. Eu gostei. Agora vamos ver se o Antônio vai gostar. Eu tenho certeza que vai, porque ele gosta de doce. Hum. Hum. Deu por mim? Eu comeria tudo. E deixaria sem nada. Gente. Essa é a nossa receita de hoje. Um pudim diet. Bom. Pra quem não pode comer açúcar. Ou pra quem não quer comer açúcar. Está muito bom mesmo. Está muito bom mesmo. Maravilhoso. Maravilhoso. Tá? Eu gostei. Façam aí que vocês vão adorar. Tá bom? E aproveitando mais uma vez dizer, ó. Um abraço bem apertado para todos os pais. Todos os pais. Todos os pais. Em especial aqueles que moram aqui no meu coração. Que são todos os meus familiares. Quero mandar um abraço especialíssimo para o Halery. Lá nos Estados Unidos. Tá bom? Beijos pra você. Beijo pra você, Gisele. Beijo pra você, Hanna. Ó. Lindas. Amo vocês de paixão. Tá bom? Gente, façam o pudim que vocês vão gostar. Tá? Feliz Dia dos Pais. Deus abençoe todos os pais. Deus derrame todas as bênçãos sobre os pais do mundo inteiro. Amém? Tchau. Até a próxima. Tchau.